Vamos parar o comentário para dar uma olhada. Como é que é isso? Sonhei tirando uma resina transparente do meu nariz. Quando mais tirava, mais tinha. E eu levava e tinha alguém olhando. Como se fosse meleca, é? Do nariz. Dá para você dizer? Era uma resina amarela, como se fosse catarro. Hã? Vamos ver aqui. Bem, o nariz é a área do instinto. Tudo que for bom, veja aí, partes do corpo nos sonhos de Oilson de Assis. Cada parte representa uma área. O olho, a boca, o nariz. É uma revelação maravilhosa, gente. Maravilhosa. O que o pé representa, o que a batata da perna representa. Então, o nariz, as ventas, é a área do instinto. Então, qualquer coisa ruim, né, no nariz, é algo ruim no instinto. É, vou sair da live, o pastor nunca me responde? Responda, mulher. É porque é muitas perguntas. Então, sobre o nariz, é, ela tirou uma coisa melequenta, amarela do nariz. Nojenta, né? É. Então, você tem que ter cuidado com os seus instintos, né? O nariz é a área do instinto. É. Então, assim, saindo tapuru do nariz, é, instintos podres. É, saindo vermes, é, saindo sangue, é sofrimento, depressão, né? É a área do instinto e do sentir, tá? Então, se não tiver algum detalhe, fica por isso mesmo. Tirando alguma meleca, alguma coisa do nariz, quer dizer que você está limpando, né? Se alguma, um tipo de sujeira nos instintos, nos pensamentos, nas intenções. E sonhar limpando, seja o nariz, seja o sovaco, seja o que for, é bom no mundo dos sonhos. Meleca está ligada ao passado. E é? É. Então, meleca está ligada ao passado, instintivo. Às vezes, a pessoa faz um negócio por instinto, né? E a pessoa tirando meleca é algo instintivo. É. Era uma resina transparente, como se fosse branco. Então, pode ser algo espiritual, né? Como se fosse uma baba, né? Mas, queira ou não, não é bom. E se feder, pior ainda. Mas, tirando meleca em si, é bom. Pastor, sonhei metendo o dedo no nariz, uuuuh! Aí, sonhei uma meleconha, e ela não queria largar do meu dedo. É? É. Sonhar tirando meleca do nariz é bom. E é? É. É limpando a vida, a vida instintiva. Nós temos várias inteligências. Temos a inteligência reativa, temos a inteligência ideológica, Temos a inteligência instintiva. É. Nós pensamos com o nosso nariz. Oxê! Pensamos com cada parte do corpo. Cada parte do corpo tem um pensamento. Veja aí. O que que significa cada parte do corpo? Eu falo fígado, umbigo, bunda, pé. Maravilhoso. É meia hora explicando cada parte do corpo. Né? E o nariz é o lado do instinto. Sonhar limpando o nariz é muito bom. Mas saia muita meleca, pastor. Não tem problema. É estar saindo. Agora, essa resina está ligada ao mundo espiritual. É como se houvesse alguma coisa espiritual no passado, nos seus instintos. Mas meleca mesmo, pastor. Meleca. Aquela meleca normal. É passado. E é bom tirar. Tá? É ruim quando não sai. E quando sai sangue, então... Mas está limpando, pastor. E saiu sangue. Então, é sofrimento, mas você está limpando. Sonhar limpando qualquer coisa é muito bom. Seja o suvaco, seja o ouvido. Pastor, sonhar limpando o meu ouvido. Como é bom limpar o ouvido? É. Aí você está limpando sua inteligência. São duas inteligências. O olho representa um tipo de inteligência. O ouvido representa outra. Veja aí no nosso canal. O que representa os órgãos no mundo espiritual e dos sonhos? Joios de Assis. Então, sonhar limpando o nariz, tirando meleca, é muito bom. Aí depende da meleca. No caso dele, a meleca é amarela e peguenta. Está ligada ao espiritual. É. E há doenças também, tá? É. A cor amarela, sem ser dourada, no mundo espiritual, é... Está ligada à doença. Ou a espíritos. Mas você não está limpando, né? Graças a Deus. É tirando os seus instintos, da sua natureza instintiva, coisas ruins. Tá bom? Se tiver mais algum detalhe, diga aí para a gente conversar. Tá bom? Tchau.